Nós, portanto, queremos, sobretudo, enaltecer e agradecer à Secção Regional da Liga Portuguesa contra o Cancro todas as ações que têm desenvolvido em parceria com o Serviço Regional de Saúde, com a Associação de Atletismo da Madeira, todas as ações no sentido de sensibilizar a prevenção, as pessoas para a prevenção do cancro, nomeadamente do cancro da mama e do cancro da próstata. Portanto, estamos no final do mês de novembro, o mês de outubro foi dedicado essencialmente ao cancro da mama, um dos tumores mais frequentes na mulher, o mês de novembro, o chamado mês azul, dedicado ao cancro da próstata, também um dos tumores mais frequentes no homem e nós sabemos perfeitamente que, portanto, quer o rastreio, quer o diagnóstico precoce, vão fazer toda a diferença em termos de sobrevida e inclusivamente em termos de custos, não só económicos, mas também, portanto, familiares, todo o desgasto, toda a situação agarreta. Há o objetivo nestas ações também realçar sobre maneira, portanto, as medidas para um estilo de vida saudável, evitando o consumo do tabaco, o consumo excessivo do álcool, o excesso de peso, a alimentação menos própria e, portanto, a necessidade da prática regular de atividade física. Isto são medidas que nós sabemos que, por si, vão contribuir para a prevenção, portanto, tão importante como fazer, ou talvez, mais importante do que fazer o diagnóstico. A partir do momento que realmente a situação existe, quanto mais precocemente se fizer o diagnóstico melhor, portanto, no caso do cancro da próstata, conseguimos tratamentos com cura à volta do 85%, o que é muito bom, portanto, é necessário sensibilizar. As mulheres, de uma maneira geral, o tubo rosa, portanto, têm muito maior sensibilidade, os homens estão numa fase um pouco mais precoce. Foi na região autónoma da Madeira que se iniciou, portanto, a corrida do homem, à semelhança do que já acontecia para a mulher e o objetivo é precisamente esse. Portanto, nunca é demais realçar realmente o aspecto do diagnóstico, quanto mais precoce melhor, e tratamento, e já agora nesta parceria da secção regional da Liga Portuguesa contra o Câncer, prestida pelo Dr. Ricardo Souza e a sua equipa, portanto, as ações que têm tido no sentido de, através das parcerias, conseguirem contribuir para os tratamentos. O Serviço Regional de Saúde, e acho que também devemos enaltecer, permite aos doentes da região autónoma determinado tipo de tratamento, nomeadamente no caso do câncer da próstata, que é a Faculdade a nível público, ao contrário do continente, que praticamente só a nível privado aqui existe, que é a chamada Brachyterbia, e que realmente acho que vale a pena chamar a atenção. Portanto, nós, em termos de saúde na região, quer em termos de fármacos, quer em termos de tratamentos níveis para os doentes, podemos dizer que não estamos totalmente bem, sem dúvida, mas a situação, comparativamente a nível nacional, é bem melhor.